Estamos fazendo um dia de treinamento aí, chubão aí na troca né, às vezes a galera fala que não tem troca né, chubão tá sendo um orientador grande aí na minha vida, minha proteção também, tá me ensinando aí os tiros né, é a instrução, estamos dando instrução hoje aqui pro Thiago, porque futuramente ele vai ser um caque, e como ele vai ser atirador, caçador, o ideal é ele saber manusear a arma de forma correta, porque não tem margem pra erro. Já saiu na porrada com alguém, chubão? Já. Quem falou? Ah, foram uns 3, 4 caras uma vez aí, mas eu passei o carro em todo mundo. Aqui mano, tamanho da mão do bicho, não cabe nem na arma galera. 15 anos de Muay Thai. Caralho velho, cadê, vamos dar uns? Vamos, vamos, show. O delegado tá aí também? Tá, tá. Deixa eu me levar pra um ideal. Vou chamar, vou chamar. Essa é a Glock ou... Glock. Você gosta de atirar com ela? Eu acho que é a melhor arma do mundo, cara, pra mim é a Porsche e Ferrari das armas, eu acho que... Ah, e a grossura do... Eu gosto bastante. Pacho, vai você primeiro que você é o cara. Eu sou o cara ou não? Você é o... O tiro também é um pouco de dom, o japonês atira muito, né? Tem isso, né? Ele atira muito. 45 eu não gosto muito desse calibre não. Porque a minha mão não é uma mão muito grande, então pra mim tem que ser mais anatômico. Como a 45 com ela é bife lá e o cartucho dela é um pouco mais grosso, então fica um pouco meio prejudicado. Agora a mão do Chubão é a mão de urso. Olha aí o tamanho da pata do urso. Falei, ele tava com o chubão ali. Então já começa você, Chubão. É Chubão, Chubão é o cara. Senta o pau lá, vai. Não tá muito perto não, pai. Ah, tá. Aí dificultou, hein? Quantos metem ali? Sete, cinco. Quantos munição tem? Alô pra caralho tem, meu. Ah, tem... Tem onze munições aqui. Vou lá, pista quente. Pera aí. Ah, quase. Tô acertando todas, hein? Quase. Maraca, acertou no centro, hein? Maraca. Maraca. Maraca, acertou só dois no coração, né? Vamos ver. Você tem uma resposta aí, viu, Paulo? Hã? Tem uma resposta, viu? É, eu não gosto de 45 não, né? Mas vamos que vamos. Pera aí que tá vindo outro novo ali. O que foi a pegada da 45? É caixa? Ah, é caixa, né? Tem uma. Mostra na mão aí. Chobão, você tinha obrigação, hein? Tá, a mão é da raquete do garoto. Pelo amor de Deus. E não tem recuo essa arma, então? Outra caixa lá, mano. Vamos ver se eu tô bem, né? O que você aposta? Aposta na minha ou não, Chobão? Eu acho que você vai ganhar de todo mundo. Sabe por quê? Você não tem responsabilidade. Você é um cara calmo, tranquilo, pacífico. Você vai acertar na caixa. E tá treinando toda semana. Ô, Thiago. Você não veio não que você tá treinando todo dia aí, né? Vamos ver, vamos ver essa parada aí. Não é a primeira vez, não. Você tá na... Essa parada de sucesso aí. Vamos ver, Thiago. Vamos ver se é bom mesmo. Vamos ver, vamos ver. Isso tá quente? Japonêsão ou japonês? Bora lá. Peraí, peraí, peraí. Peraí, você não vai ficar surdo. Coloca aqui pra mim, gordo, por favor. Aí. Vai ali, vai. Isso tá quente. Mas eu te vi, eu fui mais rápido, né? Ele foi muito mais rápido que você, meu irmão. Acertei no coração. É. Acertou mesmo. É que ali eu só tava só aquecendo. Vai, Fubão. Mais uma chance pra você, vai. Mas sem ficar um... Tem certeza que não é você? É. Mas não teve no centro. É verdade. Tá bem, tá igual pipa. Pode aproveitar aquele alvo seu lá, doutor? Porque tá livre o meio. E bate embaixo. Tá difícil, hein? Tá difícil, velho. Bagulho, negócio duro, danado. Ah, não, sim, hein? Tá bem, hein? Tá bem, hein? Fim de treinamento. E aí, pai? Tá bem? Tô bem, não, Tugu. Por quê? Estou trabalhando muito, cara. Estudando demais. Mas isso é bom, pô. Isso é bom. Mas não tá dando tempo de treinar, né? Tá difícil, cara. Precisa dar força, Tugu. Tá difícil aqui. Mas não precisa treinar, não, pai. Só esse olho aí já... Só o olho não adianta. Precisa botar o shape. Mostra aí pra ver como é que tá o shape, hein? Tá ruim. Tá ruim. Mas dá pra melhorar, hein? Mostra aí o shape, pô. Tá com vergonha agora. Tá zoado, não. Tá zoado. Vou melhorar isso aqui. Então saca aí pra nós ver. Como é que faz? Dá uma força. Tá parecendo uma tauba, né, pai? Uma madeira. Dá pra dar uma virada aí, pai? Essa caveira aqui. Tá? Caralho, pai. Dá ou não dá? Até dá. Mas depende de você, né, mano? Pra cima. Segunda-feira dá pra colar na mansão? Segunda-feira eu tô lá. E você, pai? Não quer meter uma... Você parece que treina, pô. Treino, mas a pandemia... Saca aí pra nós ver? A pandemia eu peguei uns quilinhos aí, veio tudo pra barriga. Você já tem mais massa, cara. Mas vocês treinavam? Vocês treinavam, pai? Tava treinando, cara. Mas a maioria do dia a dia aí, essa pandemia, acabou zoando o shape, né, Steve? Deu uma zoada. Deu uma zoada. Deu uma zoada. A gente tá afim de melhorar, cara. Você tem quantos anos? 33. 33. Entrou na polícia, quantos anos? Trigo 24. Tem 10 anos já? Quase? Quase 10. Ah, então você tem... Vamos fazer uma troca aí. Vamos no canal da Mansão Maromba, você passar um pouquinho da sua rotina. Como você fez pra estar onde tá hoje? O que você tá fazendo? E... Então é isso aí, pai. Quanto tempo de projeto? Segurou dois meses, irmão. 60 dias. Eu tenho 60 dias pra ficar bem, cara. Hoje é dia 16. Dia 15 de novembro eu tenho que estar bem. Pra casar dia 15 de novembro? Tem coisa boa pra acontecer 15 de novembro. Dois meses. O shape em dia é que... Você tem que estar bem pra esse dia, né? Vamos ver. Dá tempo? Então dia segunda-feira eu vou estar com o coach e o nutricionista pra você lá. Fechou? Eu e ele. Fechou? E eu vou colar junto, hein? Vou te acompanhar e dar aquela moral. Então é isso aí, galera. Vou fazer bem pra cima. Hoje é dia de treino, dia de foto. Ah, a Bahia já tá retirando. Vamos pra cima. Vamos juntos. Olha o que eu comprei, mano. Tem 700 reais aqui, velho. São capas pra colocar no... No... Nos colchão. Deixa eu ver um pra você ver. Tardizão rolando. Também com o nosso ex-editor aí no card também. Também com o cara da R1 que fez os aparelhos aqui da mansão. E eu tô negociando alguns aparelhos lá pra... Essa mesma academia lá pra mansão Guarujá, né? Pra gente ter duas academias, né? Uma que eu tô lá pra realmente poder treinar lá, mano. Final do ano vai ter que tá sacado lá. E o que vai ter de gente lá... Com os collabs, né? Funciona, né, galera? Imagina. A academia na praia. Tipo, tudo fechado, feriadão. Uma chance. Nem marcou lá na... Na mansão, ó. Fazer um treino com a gente, ó. Então, se a gente tiver academia... Eu, particularmente, ficava correndo atrás de academia no final do ano pra treinar. Pensou a gente passar pra nossa lá. Então, tamo negociando aí com a R1. A R1 é a maquinária que fez a gente. A empresa que fez aqui da mansão. E nunca tive reclamação alguma dos aparelhos, né? Pelo contrário. Só elogio. Esse aqui dura mais, pai. Tá vendo aí, ó? Quem faz isso, tio? Quem faz isso? Eu que fiz, coloquei. Ah, mas quem faz? Tô guro, né, pai? Pra preservar mais, ó. Aí, galera, ele dura mais, entendeu? Isso aqui é... Eu acredito que é pra hospital, sabe? A pessoa que usa fralda, algo do tipo pra sujar e limpar fácil. É mais higiênico também. 5 horas da manhã. Tamo abastecendo o nosso carro. No posto JFD, né? Posto que patrocina a gente aí. Inclusive, tem energético nosso aí, mano. Energético da Livestrong. Tá com a gente. Tô abastecendo, mano. Esse aqui é da região. Posto puro. Saiu um vídeo específico aí, né? Falando sobre esse posto de gasolina. Tá na descrição do vídeo. E é isso. Abastecendo o carro porque, logo menos, tem viagem pra praia agora já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.